Olha, nós estamos aqui começando o canionismo aqui no Churriado. Essa primeira cachoeira tem 25 metros, está uma baita névoa e elas não têm quase água. Elas são praticamente secas. Lá está o meu querido amigo e guia já se preparando, se posicionando para descer lá. Essas pilhas vão acabar. Ah, com certeza que essa bateria vai acabar. Ah, ainda bem que eu trouxe outra máquina, sabe Patrícia? Eu trouxe aqui, essa aqui é a prova d'água, mas aqui como não tem água não vai ter problema né? Olha lá. O canion é esplendoroso. É tudo atapetado. As rochas todas. Olha só. Ele é todo verdoso. Muito úmido. Muito fechado. As rochas completamente atapetadas de musgo. Uma coisa de louco. O canion é muito lindo o Churriado. Olha só. Segunda cachoeira do Churriado, 8 metros. Uma fofura. Agora está descendo o Patrício. Ela tem do lado um monte de begônia. Ela é linda, muito bonita, cheia de musgo. É muito legal. É um lugar muito mágico esse Churriado. Olha muito de begônia que tem. Olha só. Então aqui no Churriado, né? Nos preparando, nos caminhando para a terceira cachoeira. Um lugar lindo. Agora já começa a abrir o canion. Já está começando a sair do confinamento que nós estávamos até então. Nós estamos aqui na terceira cachoeira aqui do Churriado. O Patrício, irmão de Caloca, viajando no Verde aqui, que é muito lindo esse pânion. E agora nós vamos para a nossa terceira cachoeira. Quantos metros, Caloca? 10, Cindy? 18. 18. Ela é bem legal. Ela é um brequezinho. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. A terceira cachoeira do Churriado, com 18 metros. É muito legal. Muito bacana de descê-la. Essa já tem mais água. Um poquinho legal para tomar banho, dar água até a cintura. Está triste de escalando ali. Está difícil, Patrício? Não, não é legal. Não, não é difícil. Quarta cachoeira do Churriado. Ela deve ter uns 15 metros. O que tem? É, não. Ela tem mais. Ela deve ter uns 20 metros. Ela é muito fácil. Muito legal. Muito bacana. Aqui tem um fochinho. Olha que bicho estranho esse. Ele é muito lindo, esse cânion. A vegetação dele está me surpreendendo. Now, um e um- inches hoafor. Olha que bicho... Agora, o colocando um dia, duas mãos eístos as ím 중s. Olha que delic bills. Vamos lá. Oi. Aqui tem mais. Vamos lá. Cânion do Churriado Essa é a parede norte dele Parede norte Muito bonito E aí, Caloca, falta muito? Quatro horas? Vem, Caloca Eu acho que falta, pelo menos mais umas três horas É? Ai, é bem puxado esse cânionismo Ele é um cânion, assim que ele Não tem quase terreno pulando É só uma descida, descida, descida E Ele é bem íngrego Ah, muito íngrego Quatro rapéis até agora? Quatro Só quatro rapéis Tem muita caminhada E eu vi uma cobra Cararaca Mais adiante o mar Mas é adiante o mar, né, Caloca? Sim Vai, os nocitos estão comendo a gente Olha lá Uma coisa impressionante O outro está se tapando todo Coitado Olha um caranguejo Que a gente descobriu aqui no Cânion Churriado Olha só O bicho Olha O bicho cai na água E nós não deixamos para poder filmá-lo Olha só Um caranguejo Que tem no Churriado Que tamanho Que grande, ó Me relaxando, minha mãe É Olha só Muito legal Ele está muito desconfiado Já estamos saindo aqui do Churriado E já está parecendo seus paredão sul Lindo paredão sul Patrícia aqui descendo Olha essas paredes aqui Terminando aqui o rapel Patrícia Exalta Será que você conseguirá correr os 12 quilômetros Da boca do Cânion até a tua casa? Praia grande? Ah, eu vou tentar Pode crer